Quem entra com a vantagem, sempre entra com a vantagem, né? E o Flamengo entra com a vantagem nesse jogo, mas eu tenho certeza que no decorrer do jogo, se Deus quiser, o Flamengo vai tirar essa vantagem. Aí o Romário, artilheiro do Flamengo em 95, com 46 gols. Checa os quatro cantos do campo, autoriza e a bola tá em jogo, aqui no Castelão. Mancuso. Romário. Só rolou pro Índio. Com a América. Rivaldo. Miller. Abertura na esquerda, acabou tocando curto pro Mancuso. Chegou roubando o Rodrigo. Romário, falta nele. Romário deu o drible, Sandro pegou e a falta tá marcada. O Cafu encostou, saiu também o Rivaldo, veio pela direita o Rivaldo. A devolução pro Gustavo, tenta pegar nas costas da defesa. Tentou uma antecipação ali o Kleber. Romário ficou com ela. Gira pra cima do Kleber, muito mais rápido, vai pro jogo. Tenta a investida, Romário. Chegou na ajuda, a defesa. O Rivaldo. E acabou tomando do Romário. O Dijair recebe. Glaucio dispara. Romário também. Pela esquerda, Romário. Bola pra ele. São dois. E o Gustavo acabou cometendo a falta. No carrinho, ele pegou o pé esquerdo do Romário. O Flamengo já tá jogando com o Mancuso. Rodrigo. Olha a dificuldade que tem o jogador do Flamengo pra tentar jogar. Aí o Rodrigo. Não gostou de perder a bola e fez... O rosto. Romário. Faz a proteção. O Sandro apertando pra batida. Domina Bonito no peito, o Rivaldo. Caiu, puxado pelo Dijair. Tem aí o trabalho do Gustavo. Rivaldo. Protegeu. Faz o cruzamento. Toque pro Júnior. Abertura na direita. Índio. Chegou tocando e tocando mal pro Romário. Cortou o Júnior. Agora na velocidade o Palmeiras. Vem Rivaldo. Toca na esquerda com o Júnior. Passados. Zero a zero no placar. Rivaldo. Vem o Gustavo. Sejando. Foi o toque pro Rivaldo. Passou lotado o Jorge Luiz. Rivaldo se manda. Luizão partiu. Rivaldo tocou muito forte. Lá vem o time do Flamengo. Tentando o contra-ataque com o Rodrigo. Chegou o Romário na ajuda. Deu pro Rodrigo. É boa chance. Grande bola pro Glaucio. Pode pintar o primeiro. E ele jogou pra fora. A gente já teve a oportunidade de jogar um ano praticamente junto, né? E claro que em relação ao entrosamento é bem melhor. Mas o Glaucio também tem feito grandes partidas. Fez também um grande primeiro tempo. Esse jogo tá meio típico dos seus, né? Você fica ali meio quietinho e de repente pimba. É, eu tenho feito o que o Joel tem pedido, né? Ou melhor, pediu. Eu tenho tentado prender os dois zagueiros lá. Eu vou me movimentar um pouco mais nesse segundo tempo. Rodrigo. Sábio e Romário se mexem. Ele toca com o Romário. O Rodrigo já foi. Romário prende. Só tem Romário, Sábio e Rodrigo. Contra oito jogadores do Palmeiras. Caiu na dividida com o Amaral. A sobra de bola de Rivaldo. Tenta pôr velocidade no lance. Vai deixando pra trás de Rivaldo a defesa do Flamengo. Márcio Costa. Um pouco mais atrás, Galeano. Lá na direita, o Cafu. Antes o Rivaldo. E a falta do Mancuzzi. Pegou forte o Rivaldo. Deu por baixo. Rivaldo sente bastante. Passou mal a jogada. Dá o contra-ataque do Palmeiras. Lá vem Rivaldo. Vai invadir a área. Bateu pro gol. Sérgio largou. Vai buscar de novo e divide. Pro Romário, nem pro Sábio, nem pra ninguém. Saiu o Palmeiras. Rivaldo. Vem Cafu. Ele vem na velocidade. São quatro jogadores do Palmeiras na faca. Jogou pro Luizão. Bateu cruzado. Ela desviou na zaga. Sobrou pro Rivaldo. Ajeitou pro Miller. Mancuzzi tenta o lançamento buscando o Romário. Dominou. Devolve pra posição do Joel Santana. O juiz não deu muita bola pra ele não. Olha o Flamengo. Romário. Vai pra cima do Kleber. Aí ele é forte. Bateu cruzado. A bola escudiu na defesa. Chega Mancuzzi. E ela não foi pro Sábio. O Joel Santana. E veio o seu soldado acompanhar o Joel Santana pra fora do campo. E agora o Flamengo vai pro ataque. Lá vem Romário. Nabele. Arrancando. Chega na área. Ficou difícil de chutar. Eram dois acompanhando. Ali contra o Mancuso. Deu pro Amaral. Cafu. Faz o cruzamento. Saiu o Sérgio. Atrapalhou-se. Vem Rivaldo. Bateu. Explode a bola na defesa. Daí a saída do Sérgio. Hoje ele socou, mas a bola caiu no pé do Rivaldo. Sábio. Já conseguiu deixar o Wagner pra trás. Tabelou com o Romário. Voltou o Galeano. Sobrou com o Romário. Caiu. E é pênalti. Penalidade máxima contra o Palmeiras. Pênalti para o Flamengo. Na jogada, Sábio Romário. Romário partiu pra cima do Kleber. Driblou e foi derrubado. Pegou o Romário. Olha aí, ó. Ele sai. O Kleber estica a perna. Do Morão vai lentamente pra sua posição. Agora vai pra autorizar a cobrança. É Romário contra Veloso. Partiu Romário. Pé direito. Gol! Gol! Romário do Flamengo! Com trinta e nove minutos do segundo tempo. Pé direito, firme no canto esquerdo. Veloso foi bem. Se atirou. Quase fez a defesa. Mas a bola de Romário foi pro fundo do gol do Palmeiras. Na cobrança de pênalti, Romário. 1 a 0 para o Flamengo. Palmeiras precisa do empate pra ficar com a Copa Euroamérica. Olha o Romário vindo na marcação. Flamengo se jogou. Palmeiras vai apertando com o Rivaldo. Buscando o gol de empate. Uma bomba de Rivaldo. Palmeiras que vai... Houve um desvio no chute do Rivaldo. Sérgio fez a defesa. Ele vê alto. Tocou boa. Bola na esquerda pro Miller. Tá legal no jogo. Vai o Miller. Rolou pro Rivaldo. Chegou batendo. O Palmeiras agora resolve apertar. Precisa apertar. E vai chegando. Outra vez o Rivaldo recebeu do Miller. E bateu com perigo contra o gol do Sérgio. Veja de novo. Por outro ângulo. Trabalho danado pro pessoal aqui fora. O jogo ainda tem 43 e meio. Palmeiras vai arriscando de todo jeito. Tentou mais um chute de longe o Rivaldo. Um para o Flamengo. Gol de Romário batendo o pênalti. Zero para o Palmeiras. Recua todo o jogo. O Palmeiras tá completamente no ataque. O Flamengo todo na defesa. O Flamengo só com 10. Rodrigo foi expulso. Olha o Palmeiras chegando. Ele vê alto. Bota e cruzado. Gol! Rivaldo do Palmeiras! Está expulso o Rivaldo. Rivaldo fez o gol. Tirou a camisa. Beija a camisa. Vai expulso. Mas quer saber de alegria. Faz o gol de empate. O time do Palmeiras. Aos 45. Rivaldo tá indo embora. Foi expulso. Chegando 46 minutos. Um a um no placar. Romário. Mancuso. Olha o Flamengo chegando de novo. Consegue o corte samba. A pista da Sil do Mourão. Termina o jogo em Fortaleza. Termina a Copa Euroamérica com o título do Palmeiras. Mauro Naves com o herói do jogo. Ao lado do Rivaldo aqui. Quatro gols. Palmeiras começando muito bem em 96. Palmeiras que não foi bem em 95. É, graças a Deus. Eu acho que o ano de 95 não foi bom pro Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe grande que depende de resultados. Infelizmente em 95 não conseguimos ganhar nada. Mas esse ano, esse ano já começamos com o pé direito. E eu tenho certeza que esse ano a torcida pode esperar que esse Palmeiras vai dar muita alegria a essa torcida do Palmeiras. Aí Rivaldo, quatro gols. O herói do jogo, saber aqui agora. Ainda não foi muito boa. Você abre a temporada 96 com um título contra o Borussia, campeão alemão. Contra o Flamengo, sempre Flamengo. Pois é, por isso essa festa aqui. Miller, parece título de campeonato brasileiro. Mas eu acho que sempre ganhado um grande time como o Flamengo, de tantas pressões no Brasil. Sempre é gostoso, sempre é bom e sempre tem que se comemorar bastante. Acho que o time mereceu insistir desde o começo da conversão. Demonstrando seu potencial, vencendo de 6x1 o Borussia. E você vê que no final da partida, com o Flamengo mandando na partida, o Júlio da Antenação é injusto. Nosso time foi lá e conseguiu com muita luta, reverter a situação e conseguiu o título. Aí o Miller, indo agora pra festa aqui, que parece festa de título brasileiro mesmo. Muita empolgação aqui. É verdade. Começa a temporada com o pé direito, a equipe do Palmeiras conquistando a Copa Euroamérica.